DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Essa envolvente você quer me conhecer Pode imbicar como é, pode escolher Eu vou te mostrar o que eu faço com bumbum Olha 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 o que eu faço com bumbum Se você tá preparado, vem no hit do tum-tum Olha o que eu faço com bumbum Olha o que eu faço com bumbum Olha o que eu faço com bumbum Na balada tô na pista e mostro o que eu faço Rebola até o chão, faço quadradinho de quadro Se tu tá preparado, então vou mostrar pra tu Olha o que eu faço com bumbum Se você tá preparado, vem no hit do tum-tum 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 Como é, pode escolher Eu vou te mostrar o que eu faço com bumbum É tururum, tururum, tururum Olha o que eu faço com bumbum Se você tá preparado, vem no hit do tum-tum Olha o que eu faço com bumbum Na balada tô na pista e mostro o que eu faço Rebola até o chão, faço quadradinho de quadro Se tu tá preparado, então vou mostrar pra tu Olha o que eu faço com o bumbum Se você tá preparado, vem no retiro e tum-tum DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Tem no retiro, tem no retiro, tem no retiro, tem no retiro